Pronto, agora o AB1 segue com o AB Esporte, então a nossa conexão é com a turma do GE Carubaru e região, seu Lafayette Vaz, uma boa tarde para você, Lafa. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o AB1, que seja uma grande semana para a gente, Almir. Olha, que seja uma grande semana e se depender do clima desse fim de semana, em relação à apresentação do elenco da patativa, o torcedor está feliz da vida em rever o clube, viu, meu caro Lafa? Com certeza, Almir. A impressão minha é você estar de alvo e negro, quase alvo e negro. Quase lá, quase lá. Mas como você disse, o torcedor está na expectativa porque o Central apresentou o elenco que já conta com 18 jogadores para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O principal adversário é o tempo. Eu fui lá com o Arthur Oliveira e a gente mostra agora como é que está a preparação da patativa para a Série A2. Vamos conferir. Vamos ver. Essa cena não era vista há quase um ano no estádio Lacerdão. Desde que foi eliminado na pré-Copa do Nordeste em outubro do ano passado, o Central estava com o futebol profissional desativado. E quase que o torcedor alvinegro ficava um pouco mais sem ver a equipe. Mas após três arbitrários, uma eleição relâmpago e muito diálogo, a patativa vai disputar a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O elenco foi apresentado na semana passada e o técnico será o paulista Betinho, de 56 anos. Ele chega para a primeira experiência como treinador no estado. Betinho já enfrentou o Central algumas vezes na carreira e disse que conhece bem a cobrança do torcedor alvinegro. Já joguei contra o Central, sei o tamanho do Central, um clube centenário com uma torcida enorme. Então nós vamos trabalhar bastante para que o nosso torcedor fique feliz. Entre as contratações para a competição está o lateral esquerdo, Charles, que foi vice-campeão estadual pelo clube em 2018. O nome do ala foi bastante comemorado pela torcida. Agora, ele quer retribuir todo o carinho com boas atuações. Onde a gente passa, a gente procura fazer bom trabalho, né? E aqui eu pude fazer um bom trabalho. E ter esse carinho da torcida, ter esse reconhecimento é muito bom e muito gratificante para mim. Com isso, é uma felicidade enorme poder voltar a vestir a camisa do Central, poder estar aqui novamente no lugar onde fui muito feliz. Espero ter o mesmo êxito que eu tive em 2018. A Federação Pernambucana de Futebol ainda não divulgou a tabela completa da segundona, mas o Central já sabe que a estreia vai acontecer no primeiro fim de semana de setembro. Por isso, a rapaziada precisa trabalhar duro e correr contra o tempo para entrosar a equipe. O professor Betinho sabe que o tempo é curto e, por isso, investiu em jogadores com quem já trabalhou para facilitar o entendimento. O primeiro objetivo é o acesso, mas ele garante que também vai trabalhar duro para brigar pelo título. O mais importante, sem dúvida nenhuma, na nossa estreia, a gente está, pelo menos assim, não vou falar em percentual porque não tem como se falar, mas prontos para fazer um grande jogo e, principalmente, conseguir uma vitória. Eu não tenho dúvida que o trabalho que nós vamos realizar aqui, com muito profissionalismo, com a entrega dos jogadores e, principalmente, a busca desse acesso, a busca do título. Pois é, Lafa. Inclusive, você estava falando a respeito do quase alvinegro, é o monitor que deve estar chegando para você. A camisa é verde, mas é da cor da grama do Lacerdão. Olha aí, a graminha verde. E olha, Lafa, te contar uma coisa. Tem essa questão da luta contra os ponteiros do relógio? Tem. Mas tem também essa questão da garra, do entusiasmo. Tudo conta, né? É, e como a gente viu aí na reportagem, principalmente na fala do professor Betinho, ele trouxe jogadores que já se conhecem para facilitar esse entendimento. A gente sabe que o entrosamento é muito importante. Às vezes, até uma equipe não tão qualificada, mas bem encaixada, que se entende bem em campo, dá frutos. E é isso que o Betinho procurou trazer com esses jogadores. Nomes conhecidos, Almir. A gente viu aí o Charles, foi muito feliz aqui, espero repetir a dose. O Henrique Almir, que foi campeão da Série A2 ano passado pelo Caruaro City. Foi anunciado no fim de semana também. O Caxito, que já passou pelo Afogados, pelo América, campeão pernambucano. Está aí no meio dessa rapaziada trabalhando. Ou seja, são jogadores que conhecem bem o futebol pernambucano e tem tudo para ajudar a Patativa nessa luta pelo acesso. O tempo é curto, mas a vontade é muita, Almir. É isso aí, muita garra, não é? Avante aí a Patativa.